Olá pessoal, esse aqui é um Fiat Puncto 2012, 2013 A dica desse vídeo é fazer a remoção do rádio original O que vamos precisar? Dessas, é... A única ferramenta, né? É a chave específica para a rádio original, dois pinos Que é onde você vai destravar É justamente aqui, ó Onde está esses furinhos aqui que vai ter acesso a trava lá dentro Se você aí não tiver esse tipo de ferramenta, né? Você pode improvisar uma, não sei se você tiver acesso Com essas varetas, essas varetinhas aqui universal De trava universal Ela também entra aqui, ó, no cristãozinho E você sente ela chegando na mola lá, também dá certo Aí você vai ter que usar quatro, né? Se não, se você tiver achado aqui a ferramenta, usa essa aqui O procedimento é só colocar mesmo no furo Você vai perceber que ela vai dar uma empurradinha numa mola lá dentro Ela tem que ir pra fora da mola, né? Então você faz esse movimento indo pra fora Aquele que deu a pegada que você empurrou a mola Aí você vai fazer o reverso Você vai puxar a trava pra fora pra ir lá fechar a mola lá dentro E ao mesmo tempo você vem e puxa o rádio pra fora Pronto, já tá destravado Só fazer a remoção da chave Puxar o rádio Você vai ver que já foi removido Aí é só desconectar os cabos atrás E fazer a substituição ou a manutenção que você precisar O cabo da antena é só encaixado E o cabo da tomada aqui também Espero que tenha sido útil Não esquece de curtir E se quiser entrar no nosso grupo no UAP Vou deixar o link de acesso na descrição desse vídeo Assina o canal Toda semana tem vídeo novo E é isso aí Valeu, até o próximo Tchau Tchau Tchau